Meu nome é João Paulo, eu trabalho na Admax, propriamente vocês devem conhecer a marca Magnus e outras marcas. Sou gerente nacional de marketing. O motivo de eu estar falando aqui com vocês hoje é sobre o projeto que a gente aceitou uma parceria com a dupla Fernandes Sorocaba e a gente sentiu uma oportunidade muito próspera em patrocinar o novo clipe de trabalho, que é uma música que tem tudo a ver com o nosso público. Legal, e qual que é essa música? Como que é? A música, ela se chama Preto, trata-se de um cão que o Sorocaba teve e que a gente sentiu que seria a oportunidade da gente utilizar o nosso Magnus, o nosso mascote, nesse clipe. Primeiro surgiu a proposta de utilizar somente como um figurante do clipe, mas depois a gente sentiu que a proposta era muito maior do que essa oferecida e aproveitamos a oportunidade para simplesmente utilizar como merchan dentro do clipe do Fernando Sorocaba. É uma dupla onde eu respeito muito pessoalmente falando, porém ele fala com o nosso público, eles passam uma certa seriedade, tem um tempo de mercado, são expressivos nacionalmente e tem tudo a ver com a nossa marca e para onde nós queremos levá-lo. Muito legal. E como que foi a atuação do cachorro no clipe? Olha, o Magnus é um show à parte, né? Nós tivemos essa ideia de ter um mascote para a empresa, não comercialmente falando. Era simplesmente um projeto social, que a gente queria ter um cão, onde pudesse fazer visitas para ajudar as pessoas, simplesmente para agradar. Mas percebemos que tomou uma proporção muito maior do que nós esperávamos e acabou criando algo que hoje o nosso departamento de marketing depende dessa figura Magnus, né? E ele no clipe em si, eu acredito, eu não sei, eu acho que os técnicos, as pessoas mais aptas a isso poderiam falar, mas eu acho que ele saiu muito bem, participou de todas as cenas, todas as cenas. A música trata-se de um cão, trata-se de um cão com uma família e eu acho que ele foi muito bem nos vídeos. O que eu acho que vocês vão poder assistir e vão poder saber. Bom, é importante ressaltar o trabalho belíssimo da equipe do Alex Batista. Juntamente, eu não quero falar sobre nomes porque eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse projeto. Pelo que eu percebi, foram mais de 30 pessoas por trás das câmeras, onde desde figurinista, ao departamento de luz e som, todos estão de parabéns, não me arrependo uma vírgula de ter incentivado a nossa empresa a colaborar com esse projeto. Queria ressaltar o nome do Ricardo Camargo, do Alex Batista, entre outros que estavam envolvidos nesse projeto. Eles são muito profissionais, ficamos muito felizes com o resultado. Acreditamos que para a marca, Magnus vai impulsionar e ajudar muito nesse novo começo do ano de 2015. E dizer que espero que vocês aí de fora, quem esteja assistindo, curta esse projeto, porque eu acho que o resultado de todo o trabalho, de todo mundo aqui, foi muito positivo. Legal, só para finalizar, fala alguma coisa da parceria Magnus-Fernando Sorocaba. Tá, referente à parceria Magnus-Fernando Sorocaba, eu sou muito feliz, eu acho que veio de uma sorte, é importante ressaltar esse nome, é Alejandro, da agência Verbo, ele acabou se transformando em um amigo da empresa. Ele que deu essa oportunidade, ele que ligou, deu essa pequena pólvora e a gente acabou pegando e aproveitando. Então, essa parceria, eles são pessoas impressionantes, são extremamente profissionais. O Sorocaba quanto o Fernando foram extremamente simpáticos e humildes com a gente, todo o tempo deram atenção e o que nós pedimos e o que eles se propuseram, eles cumpriram a risca e até muito mais do que nós esperávamos. Estamos muito felizes com essa parceria. Legal, agora para fechar, só fala uma frase, uma frase de efeito, alguma coisa de Ah, Fernando Sorocaba, Magnus, parceria, grande parceria, uma frase só. Uma frase? Isso. Uma frase que pode complementar ou resumir tudo isso é que Construindo uma marca com a ajuda dos nossos amigos Fernando Sorocaba, Magnus 2015. E com uma frase que pode financiar esse show memorizando os meus amigos Começa?